Mano, esse jogo aqui, ele tem um portal do Nether, do Minecraft, mano, tô muito curioso, viu, rapaziada, pra poder testar esse jogo, porque eu tô aqui no anime Brawl, e é o seguinte, rapaziada, esse jogo aqui tem beta, então eu queria muito testar ele, e olha só, tem uns personagens aqui, ó, na loja, ele é de anime, tá bom, rapaziada? Então, tem esse daqui, que é o comandante, né, do Rimuru, tem aqui o Rimuru também, que ele é 5 estrelas, tem o Kakashi, e esse aqui, Lord Voldemort, caraca, esse daqui é de Harry Potter, mano, não é possível, ou é possível? Bom, eu não sei, vamos dar spin aqui, porque eu tô curioso, ah, é, 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 fazer o que, né? Seria da hora a gente conseguisse aquele personagem ali, vou rodar pro 25 aqui, só pra ver o que acontece, se a gente rodar pro 25, a gente ganha o personagem? Ganha, ó, vou rodar mais um, mais um, é bom que eu ajudo o jogo também, já que tá em beta, já ajuda o jogo, e, é, desisto, 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 tá, esse daqui é o, ah, tem outros personagens, esse daqui, ah, esse daqui é só pra comprar o personagem, eu acho, um personagem só, só que aqui, aqui é meio que um sumo, né, e quanto que eu tenho? Eu tenho 150, dá pra rodar um personagem, e olha quem tá, tem um Sasuke aqui, velho, o Sasuke com o Rinnegan e o Sharingan, caraca, mano, ó, tem um comandante aqui, aqui, né, beleza, opa, tem emote, tem essa paradinha aqui, Gimme Pace também, tá bom, isso daqui é o que? Meu inventário, ah, já vem com alguns personagens aqui, ó, aí a gente já vem com o Goku, com o Luffy e com o Naruto, por que o Naruto não tá equipado? Meio estranho, olha, caraca, o Goku é bem forte, viu? Deixa eu ver, é, o Goku é bem mais forte, é, o Naruto é bem mais fraco, acho que o Luffy é mais forte que o Naruto ainda, é, o Luffy é mais forte, o que é isso daqui, ó? Ah, isso daqui são as missões, então vamos usar alguns códigos aqui, ó, que eu encontrei na internet, olha, opa, opa, já ganhamos gema ali no jogo, hein, vamos usar isso daqui também, ó, opa, já tá ficando bom, rapaziada, opa, o que é isso daqui? Opa, coisa grátis, free? Deixa eu ver, e aí, opa, ganhei alguma coisa, ó, 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 ganhou um Luffy, ganhou um Luffy, rapaziada, e isso daqui? Ei, isso daqui tá falando que é free, viu? Tá falando que é de graça, cadê? É 150, eu não sei, rapaziada, isso dali é 350, sinceramente eu não sei, bom, vou dar 10 sumô aqui, né, 10 sumô por 200, lógico que eu vou dar aqui, ó, vai, vamos ver, abrimos, ó, conseguimos um Luffy, é, é, opa, Vegeta, 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 Luffy, boa, Todoroki, Todoroki, opa, boa, épico, Goblin, boa, isso daqui é bom, rapaziada, deixa eu, eu queria desequipar esses dois aqui, viu, tá, isso daqui a gente já equipa, a gente já equipa ele aqui, vou equipar ele, ah, caraca, e se a gente colocar, é, eu tirei o personagem, tá, deixa eu equipar o Luffy aqui, ó, também tiro ele, tiro, tá, a gente vai equipar também o, 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 ah, o Todoroki a gente já tinha equipado, então esse aqui, ó, esse daqui, né, hum, esquece, rapaziada, que o pai tá ficando forte, tá, então acho que a gente não tem como comprar a anuidade que a gente quer, né, a gente queria o Rimuru, bom, esse daqui custa 650, a gente conseguiu com 200, então acho que é mais fácil a gente rodar aqui, ó, vamos lá, mais 10, vamos ver o que a gente consegue, hum, Sakura, é, Vegeta, boa, lendário, boa, boa, rapaziada, boa, conseguimos Sasuke, nice, nice, conseguimos, opa, Todoroki de novo, tá, Todoroki, ô, épico, mano, eu tô com muita sorte nesse jogo, eu tô com muita sorte, tinha que equipar aqui primeiro o meu Sasuke, o segundo vai ser esse daqui e o terceiro ali embaixo, na real, vamos fazer mais bonitinho aqui, né, vamos equipar aqui e equipar o Todoroki aqui, ó, vou deixar só esses três personagens, aqui é os meus mais fortes, né, mano, olha esse daqui, ele é muito forte, tá, hum, Evolve, por que tem Evolve aqui? Ah, a gente consegue transformar ele no Super Saiyan 2, ó, ah, tem como ficar evoluindo ele, olha só, caraca, tem como ficar evoluindo o Goku, só como eu não tenho os personagens, acho que eu preciso de três, né, mais uns dois Goku ali, a gente conseguia transformar ele no Goku Super Saiyan 1, eu acho, e o Naruto, é, tem outro Naruto ali, que da hora, ô, esse jogo é muito bom, isso daqui, tá, single player, vai, mundo, mundo 1, mundo 1 é de quê? Naruto, segundo de Boku no Hero, terceiro, ah, terceiro, não faço mínima ideia e o quarto é Naruto, Naruto, Namek, Dragon Ball, então acho que eu vou aqui mesmo, é, eu vou aqui, dificuldade normal, né, rapaziada, Easy também não, olha só, olha só que diferente, nossa, pega, acabou, ué, calma aí, deixa o meu Todoroki atacar ali, toma, não tem como, ele não deixa ninguém atacar, ele não deixa, eu queria que o meu Todoroki atacasse, ó, toma, pega o Suzano do pai, pega o Suzano, e a ult dele tá carregando, acho que aqui dali é a ult, bem provável, viu, isso daqui é bem óbvio, se não for a ult, eu não sei, opa, outro personagem atacou, caraca, o Sasuke não derrotou aqueles ninja com um tapa dele, opa, o ninja atacou, ah, ah, mostra pra ele lá, vai lá, ataca, toma aí, ó, toma, toma, 61 de dano, boa, ah, ali tem as waves, bem de boa, vai lá, Sasuke, mostra pra eles aí, toma, ó, não sei como é que esses ninja tá ficando com essa vida aí, viu, eu acho que tá roubando, hein, ó, o Konai especial, ah, não, queria que o meu Todoroki dasse um nesses caras aí, ó, o Todoroki tá forte, né, 418, Todoroki tá com mais vida que o meu, meu comandante, bem estranho, viu, opa, chegou no boss, ah, eu queria trocar a câmera, tem como trocar esse daqui, ah, não, ah, eu queria trocar, eita, ele atacou, ó, que da hora, ó, animação, que legal, mas esse jogo é diferente, rapaziada, olha isso, ah, não, esse cara foi muito abusado, mostra pra ele, Todoroki, é, Todoroki, você é muito fraco, mano, ó, esse boss aqui foi o que atacou, nossa, caraca, coitado, meu comandante, foi o que atacou, acho que o, o Sasuke, né, que ele tem uma veneno ali na garra, se eu não me engano, acho que era, caraca, que aí o Kakashi chegou e deu uma surra nele também, boa, a gente conseguiu, beleza, a gente conseguiu mais duas gemas, só isso, só duas gemas, vamos fazer o seguinte, mano, vou colocar outro, será que tem como ir em outro mapa? Ah, tem, interessante, viu, vamos ir Namek, vamos ir Namek no modo fácil, não, né, mano, Namek no modo fácil, não, hardcore, a gente vai lá no modo hardcore, vim aqui, dá uma surra nos personagens de Namek, vamos lá, ó, primeiro, 400, eita, 400 de vida, 400 de vida, eu acho que não vai dar, não, os personagens que tem 400 de vida, nossa, tá, é, é, eu acho que não vai dar pra mim, não, viu, meu Todoroki, ele tem um ataque muito, muito fraco, o ataque dele, eita, caraca, os personagens vão me derrotar, ah, não é possível que meus personagens vão ser derrotados por esses fraquinhos, né, não, não é possível, né, toma aí, ó, toma, ai, ó, de vez em quando dá mais dano, né, beleza, tá sendo meio difícil, tá bem difícil, ó, meu Todoroki pode ultar, hein, ulta Todoroki, ah, eu posso usar aqui, ó, ult dele, aí, ó, em processo, ah, ele foi derrotado, ah, não sabia que precisava clicar, não, caraca, tá sendo difícil, rapaziada, falar pra vocês, tá sendo bem difícil, e por que ninguém ataca esse meu outro personagem, eita, se ele atacar, boa, atacou agora, eita, para de atacar ele também, toma, aí, boa, tá, o Wave 1 a gente conseguiu passar, mas o Wave 2 não conseguimos passar, não vamos conseguir, Sasuke, falta um pra ultar, mas os três personagens focando nele, vai ser meio difícil ele ultar, aí, o segundo ulta nele também, ó, é, se o outro focar nesse, hum, ah, velho, na hora que ele tinha ult, é, acabou pra mim, acabou, não teve como, não teve como, mano, os personagens aqui de Namek são fortes, é, rapaziada, infelizmente, Namek no Hard, não tem como, só que eu vou me vingar, no modo normal, tá, agora, no modo normal, a gente vence, isso daqui, ó, 250 de vida, 250, tá bem mais fácil, né, eu acho, ó, nice, nice, boa, tá bem mais fácil, só que eu acho que a gente não consegue chegar na última Wave ainda não, é isso que é o complicado, o meu Todoroku, ele é muito fraco, mano, ele é muito, muito fraco, e os personagens lutam muito rápido daqui, aí, acaba sendo uma desvantagem pra mim, só que aí, ó, toma, eita, ele lutou, tá, vai lá, meu comandante, derrota os dois aí, ó, aí, faltou muito pouco, hum, deu mais 56 de dano no meu personagem, boa, ó, conseguimos, passar aqui de boa, e eu fico impressionado, porque ninguém ataca o meu, o meu Goblin ali, ó, será porque ele, tipo, os personagens atacam quem tem mais vida? Provavelmente, deixa eu ver, eu acho que agora vai atacar meu comandante, o Goblin, ele vai ser o próximo, não, vai atacar meu Sasuke de novo? Não, ó lá, atacou o Goblin agora, tá, vai lá, Todoroku, beleza, o Todoroku já pode usar, ó, beleza, ativei aqui, toma, nossa, sem ter coisa, caraca, a ult dele foi forte, ó, ele deixou congelado o personagem, acho que por um round, um round ou dois, tá, o bom que a gente eliminou ele, e se a gente conseguir a ult do Sasuke, seria muito legal a gente testar a ult do Sasuke, hein, e até mesmo do meu Goblin, eu acho que a gente vai conseguir, vai lá, Todoroku, dá uns cocão nele lá, e agora, eita, hum, vai tirar mais dano do meu personagem, toma, beleza, falta pouco, nossa, três personagens aqui, eu queria ver muito a ult dos meus personagens, falta muito pouco, ó, boa, hum, falta um tapa, agora os três, ah, os três aqui eu acho que eu não consigo não, ó, beleza, ativei a ult do meu personagem ali, aqui, ah, beleza, acho que ele vai atacar depois, boa, atacou, toma, nossa, vocês viram isso? Que roubado, velho, agora o meu Sasuke ataca, eu ulto, eu ulto, ah, em processo, mano, nossa, ulta, boa, boa, nossa, toma, toma, olha a ult do Sasuke, mano, olha a ult do Sasuke, mano, que jogo da hora, velho, não, isso aqui a gente não perde, confia, rapaziada, isso daqui a gente não perde, não, na real, a gente perde sim, 400 e pouco, 430 de HP, ah, perde, tem condições não, é, nossa, ó, tomou vários de 4, mas, né, foi muita coisa, viu, foi muita, muita coisa, ah, agora a gente não tem ult nenhum dos nossos personagens, a gente perde, eu poderia ter segurado um pouquinho mais, né, ult dos meus personagens, na real, eu poderia ter equipado mais personagens, né, na minha equipe também, agora que eu tô percebendo isso, tem esse slotzinho aqui, pra mim equipar os meus personagens, e eu não equipei, eita, hum, foi eliminado, é, e o próximo não vai ter como, né, eu vou até ativar a ult dele aqui antes, só pra, né, toma, toma, ó, levei, ó, levei o mais forte dele, só que depois eu sou eliminado, perdi, é, infelizmente.